Estamos de volta, são 11 horas e 20 minutinhos, muito obrigada pela audiência. E eu tenho aquela dica especial pra você que tá aí do outro lado, aquela dica que sempre dou aqui pra você, né? Olha só, gente, você que tá aí assistindo o programa da comunidade, tem uma dica excelente pra você que quer mudar de vida. Quer mudar de vida? Quer ter um emprego que você sempre sonhou? Em armar dinheiro? Você precisa acreditar em você. Ei, então vem estudar na Unip, faça já a sua graduação em um grupo educacional presente em várias cidades do Brasil e pagando mensalidades que cabem direitinho no seu bolso, a partir de 139 mensais. Isso mesmo, a partir de 139 reais mensais é a sua chance de escrever a sua história. Aqui você pode, não perca mais tempo. Inscreva-se já no vestibular da Unip pelo site www.aquivocepode.com.br As inscrições são gratuitas. É hora de investir no seu futuro e melhorar de vida. Na Unip você tem professores altamente qualificados e a melhor relação custo-benefício do mercado. Ligue agora mesmo para 0800 725 0045. Chegou sua vez. Venha para a Unip e melhore de vida, porque aqui você pode. Me dá o horário de novo aí rapidinho, atualizando o pessoal que tá em casa. Nós estamos ao vivo, 11 horas e 21 minutos aqui pela TV em Tempo e você pode participar também conosco pelos nossos telefones. Eduardo Asfora está nos dirigindo e também atendendo o nosso telefone, né, Dudu? 3307-1951, 3307-1952. Eu quero saber quem tá passando o TP pra mim. A Ingrid tá passando o TP, tá atendendo o telefone, dirigindo e atendendo também o telefone. Tá cruel o negócio, mas tá dando certo. Vamos lá, gente. 11 e 22, olha só. Vamos trazer essa notícia pra você. Ah, não, a gente não pode esquecer do WhatsApp também. 8177-2096. Eu tô lendo aqui alguns beijinhos que estão chegando aí pra você que tá antenado no nosso WhatsApp. Pra gente não deixar passar a beijoqueira aqui, né? Minha fama de beijoqueira tem que ser mantida. Olha só. A gente traz essa informação pra você aí com tristeza. Porque o poder público, o governo, ele investe pra dar pra gente todo aquele acesso à saúde, à educação, à infraestrutura. Só que na madrugada desse sábado, quatro homens invadiram o Distrito de Saúde Oeste e atearam fogo em carros do órgão. E vai trazer os detalhes pra gente aqui na tela do programa, é a repórter Tatiana Sobeira. A gente vai ouvir e daqui a pouco a gente comenta. O incêndio aconteceu aqui no Disa Oeste, Distrito de Saúde do bairro Santos Dumont. Segundo informações aí do corpo de bombeiros, eles foram acionados às cinco da manhã. E quando chegaram aqui ao local, ainda encontraram três carros em chamas, totalmente destruídos. E um quarto parcialmente destruído. Segundo informação do próprio Tenente Coronel da Casa Militar, Tenente Fernando, o caso tem características de incêndio criminoso. Na realidade a gente está vendo o link, né? Como é que é isso? Por quê? Qual foi a razão desses carros apenas, né? Como a gente não tem uma informação precisa, não foi visto ninguém, não sabia quantas pessoas eram. Se foi uma pessoa só, então não tem muito o que afirmar agora nesse momento. O que vai elucidar bastante as informações são as filmagens que a empresa já já vai dar um retorno acerca do fato. O caso também está sendo investigado pela Polícia Civil. Olha, a gente vê aí que são veículos populares e veículos utilitários. Tipo picapes, não é isso, Eduardo? A gente traz aí, ó, picapes. Tem uma picape que foi incendiada, um carro popular também, quatro veículos de mais ou menos o quê? 25 mil, 30 mil reais. Eu acho que se forem bem básicos assim, deve estar por aí uns 30 mil reais. Três vezes quatro, doze, 120 mil. Foram 120 mil reais. Pelo menos, eu estou fazendo uma contagem aqui, mais ou menos do tipo do carro que foi, que pegou fogo e que foi perdido. Pelo menos uns 120 mil reais. Quem tiver a informação mais precisa aí, traz pra mim, de prejuízo. Sabe de quem é esse dinheiro? Esse 120 mil reais? Dos quatro caras que entraram lá e tocaram fogo nos carros. Porque eles não são do povo? Não são pessoas que pagam os impostos? Agora, que idiotice o ser humano chegar e atear fogo, né, em quatro veículos que servem à comunidade, que servem à população, que levam a vacina para os cachorros, para os gatos, que levam aí atendimento para todo mundo. Quatro veículos, 120 mil reais. Pelo menos, dinheiro meu, dinheiro da Luana Lima que está aqui, dinheiro do Franklin, dinheiro da Tatiana Sobreira, que foi quem fez a reportagem, dinheiro dos quatro que entraram lá e acabaram quebrando as janelas, quebrando o vidro e tocaram fogo, atearam fogo nesses quatro veículos. Porque quando a gente destrói um bem público, a gente está destruindo o que é nosso. Porque é ali que está o nosso dinheiro. O dinheiro dos impostos, o dinheiro das taxas, o dinheiro que a gente vai pagando aí quando a gente vai adquirindo a mercadoria ou fazendo qualquer tipo de serviço. É ali, é ali que está o nosso dinheiro. Agora, olha só, a Prefeitura tomou logo a iniciativa de liberar, de disponibilizar imagens da Câmara de Segurança que detectou o momento, que mostrou o momento em que eles entraram. A gente tem essas imagens aí, Eduardo? A gente tem essas imagens? Não tem essas imagens porque as imagens já estão disponibilizadas para o inquérito policial. De imediato, a Prefeitura tomou essa providência porque é a polícia que cabe essas investigações. É a polícia que cabe. Essas imagens foram feitas em um ambiente público e deve ser disponibilizadas para a polícia para poder a polícia concluir o inquérito policial e identificar esses quatro elementos que foram lá e tocaram fogo do nosso dinheiro. Porque esse foi o nosso dinheiro que foi tocado fogo. E a polícia está tentando identificar quem são as quatro pessoas e a Prefeitura pede ajuda aí das secretarias de segurança, né? E da secretaria aí de inteligência para tentar chegar aí ao culpado. Pede ajuda ao governo do Estado para chegar a esses quatro culpados. Porque é um absurdo. Isso foi crime contra a administração pública. Não foi só um crime de destruir os quatro carros. Foi crime contra a administração pública. E eles devem ser responsabilizados com rigor. Porque dinheiro público não se faz isso com dinheiro público, não. E indo nesse caminho aí, a gente traz outra informação também de vândalos que acabaram destruindo o micro-ônibus da guarda municipal. A prefeitura está na... né? Os bens municipais aí estão na mira, minha gente. Tomem cuidado, hein? Os bens municipais estão na mira. O micro-ônibus da guarda municipal foi atingido. Foi atingido. E a gente traz aí imagens. Coloca aqui pra mim aí no TP. Foi atingido com o quê? Esse ônibus. Olha aí. A gente traz aí as imagens aí destruídas. Olha. Os vidros destruídos. Ele foi atingido. Ele foi atingido aí. Foram três carros, né? Segundo os guardas que faziam a ronda. Três carros se aproximaram do local. Quando doze homens saíram dos veículos e efetuaram disparos. Minha gente! Doze homens saíram do veículo e efetuaram disparos contra o micro-ônibus da guarda municipal. O que é isso? Doze? Ninguém se feriu, graças a Deus. E o caso foi registrado ali no 19º Distrito Integrado de Polícia. Doze homens dispararam contra o micro-ônibus. Com que intuito? Pelo amor de Deus. Simplesmente destruir o carro, destruir o veículo, destruir o micro-ônibus. Tem que ser apurado isso aí com bastante rigor. Pra se saber exatamente qual era a verdadeira intenção. E eu tenho a impressão que a intenção deles não era só destruir o micro-ônibus. Há tiros? Vejam vocês a gravidade dessa situação. E aí a gente tem que buscar aí o Dr. Ciopes. Pra ver se o Ciopes tem aí as imagens dessas pessoas cometendo esse crime. Também um crime contra a administração. E ainda causando perigo, trazendo perigo pra quem pudesse estar ali circulando na hora. Porque doze tiros disparados num ambiente, numa área residencial como é aqui, as redondezas da Ponta Negra, também causa um risco de vida, traz risco de vida aí às pessoas que possivelmente estão transitando no local. Foi na madrugada de sábado, a gente tem mais ou menos o horário. E a gente quer as cinco horas da manhã e já tá caminhando ali pela Ponta Negra. Já tá praticando esporte. Então tem que tomar muito cuidado com isso, pra que isso não vire uma situação corriqueira. Ah, eu tô afim de destruir um ônibus aí, pega um tiro, vai, vai, todo mundo recolhe aí as armas que tem em casa, vamos embora sair atirando pela cidade? Passa-me o favor. Por isso tem que investigar realmente isso aí, pra se chegar logo à autoria desses disparos. Tem câmera do Ciopes, a Ponta Negra é um local bem monitorado. Precisa se investigar isso e chegar à autoria desses meliantes, pra que eles sejam punidos conforme a nossa lei penal, nossa lei criminal. São 11 horas e 29 minutos. 3307-3951-3307-3952. O nosso WhatsApp é 177-2096. Solta a sirene que agora a polícia, a notícia de polícia que a gente vai trazer pra você é lá de Parintins. Agora vejam você, vejam você e a gente vai trazer aqui pra você o seguinte. Os pais organizam seus filhos, a gente sempre brinca aqui, eu sempre digo aqui, tá fazendo almoço, tá arrumando a criançada pra mandar pra escola. Lá em Parintins não é diferente, óbvio. Os pais mandam as crianças para os adolescentes, para a escola, e sabe o que eles vão fazer lá na escola? Preparar cigarro de maconha. Porque alunos foram flagrados fazendo cigarro de maconha em Parintins, numa escola pública de Parintins. E quem vai trazer as informações pra gente agora aqui na tela é Tadeu Sousa. Alô, parintinenses, aí em Manaus, que acompanham o programa agora. Estamos de volta nesta manhã de forte verão aqui na Ilha Tupi da Banana. Amaral, preste atenção nesta imagem que nós vamos mostrar agora. É isso mesmo. São três, quatro estudantes de uma escola da rede estadual de ensino que estão dentro da própria escola preparando um cigarro de maconha. Esta imagem está nas redes sociais e causou uma grande indignação aqui na cidade de Parintins. Nós vamos conversar agora com a coordenadora da Seduc aqui no município de Parintins, professora Ana Ster. Fizemos uma campanha, fizemos um fórum, que um dos itens do nosso fórum, um dos temas do nosso fórum, era justamente sobre a droga na escola. Junto com as escolas, junto com os gestores, junto com a igreja, junto com o poder público, ver de que forma nós podemos tratar, porque você sabe que isso aí é um negócio muito melindroso. Agora nós vamos conversar com a conselheira Luciara Barbosa, conselheira tutelar aqui de Parintins. Ela já tem informação da presença da droga nas escolas da rede pública estadual e municipal aqui na nossa ilha Tupirabarana. Infelizmente, a gente está vendo o avanço dessa situação de droga dentro das escolas muito preocupante. Infelizmente, não temos ainda um meio de coibir essa situação, mas a gente tem atendido casos, denúncias. Às vezes a própria gestora chama o conselho. Logo mais no Jornal em Têmpora, vamos voltar com este assunto, trazendo mais detalhes, mais informações acerca dessa situação, que causou uma grande indignação, como eu disse no início da matéria, aqui na cidade de Parintins. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Tadeu de Souza. Deixei a imagem ali daqueles três ali, que não dá para identificar claramente quem são os três, e a gente não está expondo os menores. Sabe quem vai reconhecer esses três aqui? Sabe quem é que vai reconhecer? Essa nuca, aquele cabelinho ali cortado, a roupa. Os pais. Porque eu tenho certeza absoluta que agora os pais que estão aí assistindo o programa da comunidade, e que assistem também o Agora, Parintins, depois que acaba o programa da comunidade com Tadeu de Souza, vai reconhecer esses três. Está aqui, olha. Sabe como é que se evita? Sabe como que se evita que as drogas entrem nas escolas? Uma das formas de evitar que as drogas entrem nas escolas é o pai em casa com o menino ou com a garota. Vasculhando a mochila, olhando a mochila, chamando baixo num canto, vamos conversar aqui. Tem que ter essa fiscalização, o pai e a mãe tem que estar no encalço ali, seguir o menino, vai com o menino, se desce, não trabalhar o dia todo, em casa faz essa fiscalização da mochila, e se não conseguir olhar na mochila e não tiver nada, tem que ficar de mutuca, tem que ficar de olho. Criança pequena não tem que ter privacidade, criança e adolescente não tem que ter privacidade de pai e mãe. Porque daí, quando não está com a cabeça formada, com a facilidade formada ainda, faz o quê? Esconde coisa errada dentro de casa. Então o pai, os pais desses três aí que estão aí, já sabem quem são os três. Tem que tomar providências imediatas, buscar ajuda para os filhos, porque é maconha agora, daqui a pouco é cocaína, daqui a pouco é crack, daqui a pouco é oxi, drogas pesadas, com dependência imediata, que dá uma independência imediata, como é o caso do crack, e que para tirar depois da vida da família é pior. Então evita que essas drogas, evite que essas drogas entrem na sua família. Cuide das mochilas, cuide dos meninos, vá fiscalizar com quem que ele está andando, isso é extremamente, isso é imprescindível. Veja com quem que seu filho está andando, porque são as companhias, as más companhias, que fazem as crianças e os adolescentes de hoje se perderem. Vejam isso, atentem para isso, fiquem ligados, abram seus olhos. Botou o filho no mundo, tem que estar no encalço, tem que cuidar. São 11 horas e 34 minutinhos, o que é que vem aí, diretor? Lá no Santa Telvina? A gente trouxe para você aí na semana passada uma invasão, lá perto do parqueamento lá do Netran, no Novo Israel. A repórter Roberta Cunha está falando com a gente ao vivo, está lá agora, que diz que a coisa está ficando preta lá. 11 horas e 34, alô Roberta? Oi, Márcia, muito bom dia para você e para todos os telespectadores do programa agora. A gente está, nesse momento, aqui em uma nova invasão, que surgiu há aproximadamente um mês. São cerca de 300 famílias aqui no local, algumas barracas já foram montadas e fica bem ao lado de uma empresa. Essa área, ela tem cerca de 90 mil metros quadrados. O que aconteceu, Márcia? Os seguranças aqui dessa empresa, o dono da empresa, na verdade, começou a trazer retos, cavadeiras, tratores para retirar as barracas. E, nesse momento, os trabalhadores começaram a ser agredidos por essas pessoas que estariam aí invadindo a área. Os seguranças daqui também chegaram a ser agredidos com pedras. A gente conversou agora há pouco com o policial militar Juan Chaves, do Ronda, no bairro, e ele afirmou que, na chegada da viatura, os policiais foram agredidos com pedras. Um tenente, inclusive, foi alvejado por tiros, pedras também. Ele sofreu apenas ferimentos leves, mas já foi encaminhado ao hospital e passa bem no momento. A gente vai conversar agora com um dos seguranças que estão aqui, o Cristiano Mendes. Ele está, neste momento, aqui em reunião, dono da área. A gente vai conversar aqui com outro segurança, que vai contar para a gente exatamente como é que foi o momento aqui em que a população aqui começou a se manifestar. O pessoal aqui chegaram nos agredindo e, da mesma forma, a gente teve que fazer alguma coisa, porque senão a gente ia ser agredido. A reação me tornou uma maçã, entendeu? Coisas armadas? Coisas armadas, pedra. Eu deram uma pedrada. Aqui foi um tiro de arma caseira aqui, ó. O negócio foi feio. Tá bom. Muito obrigada pelas informações. Márcia, neste momento, a situação aqui está pacífica, mas as pessoas que estão aqui na área ocupando o local continuam a ocupar, não saíram ainda. Policiais da ROCAM, da Força Tática, também estão aqui no momento. E, por enquanto, a situação é essa. Algumas pessoas aqui também já foram feridas, né? Foram encaminhadas para o pronto-socorro da Galileia. E, daqui a pouco, logo mais, a gente traz outras notícias sobre essa nova invasão, dessa vez, no Novo Israel. Roberta, Roberta Cunha, vamos lá. No Novo Israel, essa invasão, ela começou há quanto tempo? Olha, Márcia, as pessoas que estão aqui ocupando a área dizem que já estão aqui há aproximadamente três meses. Mas as inseguranças que ficam aqui, né, tomando de conta aqui do terreno, dizem que não tem um mês que elas estão aqui. E essa área pertence a uma empresa daí? Isso, a área é particular. É uma área particular. Ok, Roberta Cunha, muito obrigada. São 11 horas e 37 minutos. Mais informações você vai acompanhar no Jornal em Tempo às 5 horas e 20 minutos sobre essa invasão que a nossa repórter, Roberta Cunha, traz para a gente agora. Agora, vejam só você. Um mês, um grupo de pessoas invade um terreno particular e o proprietário tem que dar seu jeito para tirar. Isso existe previsão na nossa legislação que o proprietário pode usar os meios seguros. Claro que ninguém vai agredir, bater, brigar e nem causar qualquer tipo de dano corporal ou lesão corporal às pessoas que estão lá no local. Mas pode usar os meios que a lei lhe reserva para poder garantir a posse do seu terreno. Vejam só vocês. Então o dono do terreno, que é de uma empresa, é uma empresa particular, pessoa jurídica, até onde a gente sabe, né? Usou retroescavadeira para destruir os barracos. E os invasores, os invasores, que quando a gente vai lá conversar, né? Foi isso que eu entendi. Eles dispararam, inclusive, armas, não foi isso? Dispararam tiros contra as pessoas. Não foi isso, Eduardo das Foras? Confirma comigo aí. Eles dispararam tiros, né? E acabaram aí jogando pedras e uma série de agressões para que não fossem retirados do terreno. Agora eu vejo vocês. Quando chega a equipe de reportagem, quando a gente chega lá com o microfone e com a câmera, eles dizem que não tem onde morar, dizem que estão aí com a família toda sem ter lugar para viver, né? E estão ali buscando um lugar para ter sua casa, para construir sua família. O que é que famílias que estão precisando de um teto para filhos e parentes estão fazendo armados? O que é que eles estão fazendo armados? Essa é a pergunta que não quer calar. Porque, a não ser que eles tenham um porte de armas, que eu acho difícil, né? Uma autorização da lei para poder manter em seu poder a arma. A não ser que eles tenham isso. Eu não sei, não. Isso aí vai ser apurado direitinho. Nossa repórter está lá para trazer para a gente informações. Agora, esse tipo de invasão com arma e principalmente a propriedade privada tem que ser repudiado. Não dá para ficar desse jeito. A gente trouxe, eu comecei falando, pensei que a Roberta Cunha estivesse lá no Santo Itelvina, onde também uma invasão foi noticiada aqui no Agora. E a gente vai trazer para você hoje essa invasão lá no Santo Inês. É isso, diretor? É isso, né? E traz para a gente aí, que é Novo Israel. O Ana Lima está me corrigindo aqui. No Novo Israel, que é de uma propriedade particular. Vejam só vocês. Chegaram a atirar contra policiais, contra as pessoas da empresa. Não está certo. 11 horas e 40 minutos, a gente vai ficar monitorando essa situação e logo mais no Jornal em Tempo a gente vai trazer para você maiores detalhes sobre essa situação. Não pode, a gente não pode invadir o terreno dos outros. As pessoas trabalham, passam uma vida construindo seus bens, construindo suas propriedades e a gente não tem esse direito. Ninguém tem esse direito. Vamos lá, vamos mudar de assunto. São 11 horas e 41 minutos. Roberto, a coisa é postar essas informações para a gente, que agora você só tem que respirar para trazer aquela dica que eu trago para você todos os dias aí. Vamos lá comigo que eu vou te dar aquela dica que vai te trazer mais segurança, vai fazer você ficar mais bonita. Vem aqui comigo. Quer acabar com as celulites em até oito semanas? Com o Imecap Celute, agora é possível. Imecap Celute, o primeiro tratamento completo para acabar de vez com a celulite. Imecap Celute é diferente. É o único a unir cápsulas e creme. Só o Imecap Celute age de dentro para fora e de fora para dentro. Acompanhe aí o recado. Imecap Celute creme age diretamente nas celulites mais resistentes, diminuindo assim o aspecto casca de laranja e as ondulações da pele. Já a Imecap Celute cápsulas age nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam, quebrando as moléculas de gordura e mantendo a pele mais firme e sem celulite. Imecap Celute atua diretamente nas áreas das coxas, bumbum e quadris, ajudando a reduzir a celulite, além de acelerar o metabolismo, potencializando a queima de gordura. Estudos clínicos já comprovaram a eficácia do Imecap Celute no tratamento da celulite. Comprove você também. Imecap Celute. Mais resultados em menos tempo. Você encontra Imecap Celute em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e FarmaBem. Eu disse Angélica e FarmaBem. Imecap Celute tem a garantia de qualidade. Dive com Farma. Não aceite outro. É isso aí. Chegando lá, não pode aceitar outro. Cobra lá do vendedor Imecap Celute. Cápsulas e creme. Para poder ter logo um resultado bem legal. São 11 horas e 42 minutos. Você que está aí do outro lado, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Ou só beber uma água aqui rapidinho, hein? E você, não saia daí porque a gente volta já já. E você, não saia daí porque a gente volta já.